Eu sou Cláudio Henrique dos Santos, autor do livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. E eu estou aqui para contar para vocês que estou tendo uma experiência única de gravar o meu primeiro audiolivro, exatamente sobre o macho do século XXI, aqui na Toca Livros. Deixar você avisado para me acompanhar por aqui, que em breve tem mais novidades sobre esse lançamento. Legenda por Sônia Ruberti